Fala aí moçada do YouTube, tô com mais um vídeo pro canal e hoje vou tá trazendo um vídeo pra vocês de como eu tá baixando o jogo Dogfight, um jogo de avião lá pessoal que é tipo uma guerra lá, jogo de avião super legal, Dogfight 1942, um jogo super foda pessoal, e leve também, esse jogo tá pesando 2GB pessoal, você tá baixando ele, e vou deixar o link na descrição do vídeo, se você baixar essa easy do jogo, e o jogo não é tão pesado, e espero que vocês gostem, já deixa aquele like no vídeo, e se inscreve no canal se você não for inscrito, vamos lá pro tutorial, Primeira coisa que eu vou fazer, é baixar essa easy aqui pessoal, agora dependendo do seu idos, se você tiver em 27, vai precisar de um multis pra emular pessoal, ou então você pode tá utilizando o iRAR, para extrair a idos, aí vai criar uma pasta aqui, então se você tiver em 28, 8.1 e 10, basta dar o botão direito, e montar, ou então basta dar dois cliques, eu vou dar dois cliques aqui, pronto pessoal, depois que você percalar, emular a imagem, vai abrir uma aba dessa aqui, ou então você pode tá vindo no meu computador, aí a imagem vai tá aqui, e você entra na imagem, pra depois pessoal, se você ouvir no setup aqui pessoal, eu vou dar o botão direito nele, e executa como administrador, aqui pessoal, é, vai abrir o instalador, mas vai tá com essa musiquinha aqui, não tem como cancelar essa música não, se você quiser pode tá baixando o som aqui, pelo computador mesmo, aí vocês avançam, aqui vocês botam arquivos para garantir 86, todos os arquivos de odifaz de 1942, deixa no padrão, dá o next, marca essas duas caixinhas, dá o next, e agora você tem aquele cristal, pessoal, pra instalar o jogo, eu não vou instalar porque eu já tenho instalado, então eu vou cancelar, pronto, até depois que você instalar, pessoal, você vai finalizar lá, vai instalar o DXX, rebota, aí você finaliza, e depois na mesma pasta, onde você emulou, e mais riso, eu vou desenvolver na pasta crack, vou marcar todos os arquivos aqui dentro, pessoal, vou dar o botão direito, copia, fecha, e vem na tela de escritoral de trabalho, botão direito, abre o local do arquivo, e cola aqui, pessoal, bicho forra, aqui meu intestino, continua, pronto, seu jogo já tá instalado perfeitamente, tudo instaladinho aí, pessoal, agora só basta você jogar aí, e pessoal, esse jogo só tem um probleminha, pessoal, que o atalho não fica, não tem um atalho jogo, o jogo só tem um atalho bugado, aqui, por exemplo, eu vou apertar com o botão direito, vou vir nas propriedades pra mudar o atalho do jogo, aí eu vou alterar ícone, aqui, arquivo, programa x86, dogfight, não possui ícone, esse jogo não tá possuindo ícone, pessoal, mas se você for baixar aí na internet algum ícone, você pode tá mudando, pra deixar mais bonitinho, mas é só esse problema, pessoal, porque o jogo tá funcionando normalmente, só é o problema é que o ícone não tá bonitinho, pra deixar mais bonito, né, o jogo, mas, mas, você pode tá jogando com ele, assim, também, mas antes de abrir o jogo, vou dar o botão direito nele, propriedades, compatibilidade, marco o campo, fazer qualquer programa como administrador, aplique, e dá um ok, pessoal, pode tá abrindo o jogo aí, pessoal, o único problema é que o atalho tá bugado, mas, tem nada a ver não, só basta, é, você, dá pra você jogar normalmente aí no seu computador, e é isso, pessoal, esse foi o tutorial de hoje, se você gostar, dê um like no vídeo, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos, valeu, até a próxima, foi, tchau, tchau.